Fala aí meus queridos, Rainbow Six Siege, solo de buenas, trocando uma ideia e jogando um game louco Eu nem pensei que eu vou pegar, os caras todo mundo de pé, a galera já vem, ai eu vou pegar, eu não sei o que eu vou pegar Onde é o Buck? Ah, eu tô sem... que raiva, eu sabia, quando eu abri o jogo eu falei, eu preciso configurar o meu Buck Porque eu tô sem silenciador nessa arma do Buck, silenciador na arma do Buck fica muito bom Mas dá pra brincar, vambora Deixa eu só trocar o Blackbeard que tá aqui porque tá feio, né, não colocar a patente do diamante Tamo nice, vamo que vamo, se você gostar do vídeo já tá com dentro desse like E vambora, cuzões, a partida vai ser nice e vai ser de boa, vamo ver se a gente brilha de Buck Muita gente sempre pediu pra eu jogar de Buck, porque na época que o Buck lançou, ninguém gostava do Buck Aí eu joguei de Buck, aí mó galera conseguiu jogar de Buck, ah, mas o Buck é uma boa, o Buck é bom Aí vinham comigo, o público percebeu, o público sempre percebe, aí foi pra Tiff, joga de Buck Mas já, e aí agora ó, tamo aqui de Buck de novo e eu desaprendi a jogar com essa porra, né, tudo bem, vambora Deixa eu ver, é, contente, ok Caralho, eu fui com o Drone que nem louca ali, cuzão Seguinte ó, meu objetivo, vou ruxar nessa escada, ó, piroquinha 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 podia colocar o Drone dele ali, né Vou ruxar nessa escada, vou quebrar aquela garagem, vamo subir e vamo comer uns pixeloco Pixeloco Quer dizer, vamo ver onde eu vou nascer também, né Tá da volta do bapoteiro, isso Beleza, vambora, vai Eita, primeira partida do dia, viu Tô gravando já, se sair eu sou muito God Vocês viram que eu falei God na hora que eu vi o nick do cara que chama God? Ah, o destino, né, cara Deve ter um nome pra isso, né, tipo, na mente, quando você escuta um Carreguei, ok Cara, o meu scroll do mouse zoou, né Ô, filha da puta Eu fui mirado na câmera, véi Ah Eita, mas double kill já assim na lata, na cagada mesmo, brother Vamo aí Foda aqui, ó, acabou a vida, né E eu matei dois, mas o meu time dos caras matou um Ai, cacete De cima, né Ah, de baixo É, que arrombado Tinha três caras no andar de baixo O negócio tá no andar de cima, véi Eu nem vi, mano Olha Eu vi uns pa... O cara... Ele tá de doze extensiadora, é isso? Eu não entendi o que tá acontecendo ali Tinha um arrombado no andar de baixo, viu, queridos Tem uma mira no corredor, né Tinha uma mira Pô, Twitch vacilou aí, deu mó link Mano, é o Patife, velho É nada, tio, tá louco? Ô, louco, mano Eu não entendo Os caras perguntam, sou eu Eu falo que não sou Os caras falam, caralho, Patife Eu não entendo esse meme Dão de bandite Vamos aí, cuzão Me carrega Pode dispar, então Senão não tem vídeo Tem que ser honesto, né Vambora Pior que eu falei muito que eu sou o Patife E um, um, beleza Um falou, um participou Os outros ficaram, ó Isso é sinal de que talvez um deles me odeie Né? É sempre assim Meu diabo Vai me dar um TK Ah, vamos torcer pra que não Ó Isso é a maior injustiça, velho O cara tá aqui fortificando Se dá um TK nele É muito afuso isso, né Porra, não podia ter morrido ali, né, mano Dá pra ter ganhado isso aí Ai Ah, joguei bem com o Bucky, hein, velho Eu tô orgulhoso de mim Eita Eita Saiu eu da partidão Tá, vambora Vamos pensar Eu acho que eu vou tentar amar o... Ah Vai dar uma merda isso aqui, mano Vai dar uma merda isso aqui, mano Falei que ia dar uma merda isso aqui, velho Carregando munição Já falei que vai dar merda isso aqui, brada Deixa eu vir pra cá Vamos abrir umas câmeras Vamos ter noção de onde eles arrombaram, então Ih, destruiu... Ih, vou principal oeste Não sobrou câmera lá fora, né Ok Eles estão em cima da cozinha Então foi o seguinte Joga safe, vai Sério, Buckyzão Sério Cara, na moral Ainda bem que eu decidi jogar safe, hein É incrível Tô muito aberto, velho Capitão e Blitz No trem Do lado do trem F*** Resta um agente inimigo vivo Ainda resta um agente aliado vivo Tô muito aberto, velho 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 Trouxa Ai, eu emociono muito quando é pra atirar em escudo assim, velho Mas tudo bem, deu certo ainda Fizemos a nossa parte aqui, mais uma rodadinha 4 barra 1 Vou atacar com calma agora, mas eu gostei de jogar de bug Foi divertido Vou tentar jogar mais um round de bugzão Ah, tô no fire Eu tô com sono Assim, normalmente eu sou um cara que eu tenho sono Entendeu? O sono é estável Tô sempre com um soninho Mas tem dia que o sono me bate muito forte Quando o sono bate muito forte, a gente vira a latinha de morte E eu fico idiota Quando eu tomo latinha de morte Não sei se é a proximidade da morte Um dia menos que eu tenho na minha vida Quando eu tomo um negócio Deixa mais alegre E mostra que eu tenho que aproveitar mais cada dia da minha vida Eu não consigo escutar Porque eu tenho esse headset incrível da HyperX Um beijo aí, HyperX Muito obrigado por esse headset incrível Ele abafa todo o som ao meu redor Olha que coisa Eu sei que minha namorada tava me ofendendo Porque ela tava no olhar dela Né? Viu? E agora você tá sorrindo Então ela tava certa É em cima aqui, ó Vamos lá Hum, aqui é ruim de tacar de Bucking É lá em cima, queridos 10 segundos pra inserção Ai, caraca Entrar pelo andar de baixo é ruim Porque eu já sei que os caras ficam por lá Até pra aí é ruim porque é aberto Hum... Vocês acharam o container biológico Vão até sua localização Amiguinho Amiguinho, ele quase meteu o The Famous Malandro O meu scroll tá falhando Eu vou morrer por causa do scroll Mas tipo, logo menos assim Tá, tem que jogar por aqui Subir, dar a volta Ah, dá pra comer uns caras aqui pelo teto, né, velho? Talvez seja uma boa Não dá a cara muito rápido ali embaixo Ok, ok Abrimos pra cara Ok, ok Tem fuse Sai, amigo É o 4 aqui Atividade inimiga Elimita e ameaça Tá tirando nada mesmo Suspenderam a proteção do container Defenda a sala Proteja o biocontêiner Atividade explica Pode proteger o container Assim que a ameaça for neutralizada Eu não fiz tudo pra morrer agora, velho Você tá correndo com essas caras maldadas Você fez maldade, né? Que errada, velho Você me magoou Cara, fiz tudo direitinho, mano Ai, que pinto, né? Querido, larga o drone de um lado E vai pelo outro Isso, ó, tá aí, ó O que tá aí, ó Ó, ó, ó Achou Para de mexer no drone pra ele não escutar Oh, meu Deus Ele é irlandês, né? Não entende o que eu falo Puta, que emocionado Deixa o drone vivo Vai morrer Ele vai morrer Ele não vai fazer nada Até parece Boa time Caralho, eu não vi esse maluco, velho Ó Ai, que vacilão Vamos aí Tem que ganhar mais um roundzinho Pra ser bonito Uh, a partida foi boa A partida foi boa Eu joguei de bucão da massa Vocês pedem tanto Pra jogar de buck Cara, que raiva, né, velho Fiz uns bagulho mó certo Uns bagulho mó errado, mano Só mó certo e mó errado Ao mesmo tempo Como posso Como posso Ser tão cabeçudo E detalhe, né Eu tinha granada Eu podia ter jogado aquela granada Na hora de você ter me enrolado Menos naquele Naquele arame ali, né? Acontece Pelo menos eu cumpri Ah, outra coisa Aquele cara que eu matei Lá na pistolinha Eu não devia ter ruchado nele Eu devia ter deitado Atrás do sofá E o Hulk não teria me visto É, a gente Me faz cagada É a vida Eu devia ter jogado uma granada Eu devia ter feito tanta coisa Caraca, né? Mesmo esporte pênis Vamos subir essa bagaça aqui O piso tá pronto Preparar dispositivo Sai Dois Foi o seguinte agora Tem uma marotada Que é muito chata Os caras normalmente não Ah, é sério que eu não Ah, meu Deus do céu Meu mouse Meu mouse Meu mouse Puta, já fudeu já Hum, meu mouse falhando Olha o meu mouse Olha o meu mouse muito louco Tá, só pra avisar Não era isso que eu ia fazer, tá? Tô fazendo de plano B aqui Pra cima de direção Câmera ativada e a poços Rastreando Filho da puta, mano Tive que meter o dropshot Ganhamos Um belíssimo set barra dois Espero que vocês tenham gostado Partidinha divertidíssima Valeu, queridos Partidão É nóis Taca o dedo nesse like E um beijo na minha bunda Tamo junto E Tchau